Hoje eu sou mais que pensei, não mais um fora da lei Seu olhar me esconde aqui, eu sei bem que você me quer Mas eu já sei qual é, sai na ponta do pé Pra encontrar as amigas e quando volta do rolé Vai fingir que tanto faz, deita na minha cama e espera outro dia Outro dia Ontem eu tava em brasa dando baile, ela disse Será que podemos ficar só? Perguntava sobre como tá minha vida e eu querendo Corta lá se ela querendo fazer nó Tchau